Opa, Ricardo Sander aqui do canal Dicas para Violinistas e do Centro Suzuki em Dayatuba. E nesse vídeo aqui eu vou te dar dois motivos porque pode ser que você não está evoluindo e não está conseguindo melhores resultados nos seus estudos. Bom, antes de começar a falar então sobre o tema desse vídeo, eu pedi para você clica no like aqui do vídeo se você gostar, na descrição do vídeo tem as nossas redes sociais, Instagram, segue o Estação For Strings que é o nosso canal lá no Instagram e também aqui no YouTube, Estação For Strings. Está tudo aí o link aí embaixo, não precisa ficar procurando. É só ir lá embaixo, clicar no link e já vai te levar direto. Você assina o canal também, clica no sininho para receber as notificações quando a gente postar vídeo novo, tá bom? Bom, Ricardo, você falou que vai falar dois motivos. Por que então dois motivos que eu posso não estar evoluindo? Primeiro motivo, você não está fazendo o esforço necessário, você não está tendo as instruções necessárias, você está fazendo a coisa errada, tá? Então um motivo é isso, você pode estar fazendo a coisa errada. Às vezes você quer melhorar uma coisa e está fazendo um outro objetivo no que melhorar, certo? E o segundo motivo que você pode não estar conseguindo evoluir é porque você não está acreditando aqui, ó, que você pode evoluir, tá bom? E às vezes você pode achar besteira isso que eu estou te falando, mas a nossa mente, a nossa cabeça, o que a gente pensa, o que a gente acredita, a gente consegue chegar lá. Então às vezes você fica pensando assim, ah, mas eu não consigo fazer uma mudança de posição muito boa, eu não consigo tocar bem afinado esse trecho, ah, é tão difícil, eu estou estudando, mas eu não consigo, né? Não, você tem que pensar, é muito difícil isso, mas eu tenho a instrução da maneira correta como eu tenho que fazer, então eu vou fazer isso e eu vou alcançar. E começar a buscar aquilo, perseguir aquele resultado que você quer, acreditando que você pode chegar lá. Se você não acreditar, você não vai conseguir chegar lá, pode acreditar em mim, tá bom? Eu tenho muito isso comigo, no meu dia a dia, na minha vida pessoal, eu já percebi muito isso. Às vezes a gente quer alguma coisa, mas a gente acredita que a gente não pode ter aquilo, a gente acredita que a gente não consegue chegar naquilo, tá bom? E se a gente mudar aqui dentro, virar a chavinha para conseguir fazer, acreditar que vai conseguir, que vai chegar lá naquele resultado, então a gente consegue chegar, tá bom? Pode acreditar, põe na sua cabeça, você vai conseguir, né? Primeiro, faça o esforço corretamente, faça do jeito que tem que fazer, né? Vou te dar um exemplo prático em outra situação, né? Por exemplo, na academia que eu vou, eu emagreci agora nesse último ano, vamos dizer, 10 meses talvez, emagreci 26, 27 quilos, né? E eu tô numa academia lá, não é de musculação, é aquelas de crossfit, treino funcional, esse tipo de coisa, onde eu vejo pessoas que estão comigo desde sempre lá e não mudaram nada, não mudaram nada, pessoas que estão acima do peso, né? E vão todos os dias, às vezes, pessoas que vão mais do que eu na academia, pessoas que vão muito mais, com mais regularidade, porque eu também faço mountain bike, então eu pedalo bastante, às vezes tem semana que eu não vou na academia, porque eu vou pedalar bastante, enfim, e essas pessoas não têm resultado. Por quê? Porque elas não estão fazendo o que tem que fazer. Às vezes elas estão fazendo a academia certinho, mas a alimentação delas tá uma porcaria. Enquanto elas não juntarem todas as instruções corretas e fazer o jeito correto e acreditar naquilo, não vai ter resultado, tá bom? Então faça um teste com você, escolhe uma coisa que você tá querendo melhorar, veja se você tá tendo a instrução correta, se esforce o bastante, né? Pra gente adquirir a habilidade das coisas, demora tempo, tá bom? Não é assim do dia pra noite. Então se esforce muito, todos os dias, né? Então não espere a sorte, acredite, faça a coisa correta, do jeito que tem que ser feito, não mais ou menos, senão o seu resultado vai ser mais ou menos. E no final, acredita que você pode chegar lá. Se você fizer isso, você vai conseguir atingir os seus objetivos. E eu queria muito que você comentasse o que você achou desse vídeo aqui, se você já tem, acredita nisso que eu tô te falando. E se você conseguiu alguma mudança com essa dica, quero que você venha aqui e comente aqui embaixo desse vídeo, ok? Muito obrigado, não se esquece, segue a gente lá no Instagram, Estação Forrestrings, Ricardo Sander, Sento Suzuki da Yatuba, o Guigão Violino, que é o meu filho, 8 anos de idade, tocando violino, tá bom? Tem Instagram, tem canal, segue a gente aí. Obrigado e até a próxima! Legenda Adriana Zanotto